Cartuchos piratas de Star Fox 2, assinatura de Forza piorada, Goku no lugar de Link, e muito mais. Tudo isso agora no Central Point. Hellboy já está para chegar no Injustice 2, mas essa não é uma grande surpresa, porque o grande imprevisto prestes a chegar é Electron, que foi revelado recentemente neste trailer que está passando na tela. Electron terá a habilidade de aumentar ou diminuir de tamanho para executar ataques e muitos combos contra seus inimigos. Electron ainda não tem uma data de lançamento revelado, e ainda não está claro se ele fará parte do novo patch de personagens, ou vai saber se é um bônus ou não. Vocês se lembram que estava para rolar um campeonato sul-americano de Heavy Metal Machines? Se não lembra, fique sabendo que terá uma premiação de 10 mil reais para a competição com até 39 times inscritos, ou até 12 mil para 40 times inscritos ou mais. A inscrição é gratuita e só vai até este sábado, dia 7 de outubro, o link está na descrição. E você pode ficar tranquilo, que será tudo feito em servidores brasileiros, aberto a todos os níveis de jogadores, além de não ter limite de participantes. Se você curte Heavy Metal Machines, corre quem ainda dá tempo, e pode até te render uma graninha extra, não é não? O SNS Classic Mini mal lançou, e ele já está servido de base para dar início em vendas de cartuchos piratas do game Star Fox 2. É mole? Apesar de já existir há um bom tempo, feito uma base inacabada, agora essa versão Piratex é o game completo encontrado no novo console da Nintendo. Apesar de se tratar claramente de vendas ilegais, muitos colecionadores estão correndo atrás desses cartuchos piratas, mediante a dificuldade do dito console que sempre esgota. Star Fox 2 já é uma marmita bem gelada no fundo da geladeira, e não é um espanto ter muita gente interessada. E se você é um destes interessados, é bom correr, que a Big N já tem o histórico de eliminar cartuchos alternativos Piratex, hein? Halo está para ter um lançamento saído do forno, e dessa vez ele irá te colocar uma verdadeira experiência no centro de treinamento em realidade virtual com o Halo Recruit. Com a Microsoft trabalhando em headsets de realidade virtual, Halo Recruit ganhou um palco perfeito para mostrar o que o dispositivo pode fazer. O vídeo mostra o tamanho real das criaturas que você enfrenta no game, além de dar aquela testada em suas habilidades com tiros. Halo Recruit lança em 17 de outubro na Windows Store. Apesar de ser parte da franquia de Forza há um bocado de tempo, a assinatura VIP sofreu algumas modificações que não foram lá uma coisa bem recebida em Motorsport 7. O pacote vendido a R$ 77 oferece 5 carros exclusivos e 1 ano de experiência CR, como sempre. O problema é que agora as vantagens têm um uso ilimitado. Não houve nenhum aviso prévio sobre essa mudança pela Turn 10, o que fez muita gente ficar muito pé da vida que investigaram em versões como a Ultimate, que incluía a tal assinatura sem uma especificação da descrição. E até o momento não há esclarecimentos da razão da mudança. Poxa Turn 10, assim não dá, né? Já tivemos CJ de San Andreas e Kratos tomando o lugar de Link em Zelda Breath of the Wild. E agora é a vez de Goku dar uma passadinha por Hyrule. Incrivelmente, os modders continuam fazendo mais e mais skins para o Link, deixando-o com uma carinha mais alternativa. Deixando também a experiência até bem mais surpreendente, apesar de que dessa vez o cabelo do Goku fica meio estático. Mas não deixa de ser uma ótima skin. E aí, bora capturar as esferas do dragão no mundo de Zelda? Bayek não é exatamente o Snake, mas nem por isso ele deixa de ter ótimas habilidades frutivas. O novo vídeo revelado de Assassin's Creed Origins mostra que o protagonista poderá adotar inúmeras abordagens diferentes, tendo a furtividade como uma delas. Logicamente, é primordial utilizar o drone, digo, águia, para ser bem sucedido. Parece uma boa repaginada na mecânica que já conhecemos do game do credo dos encapuzados. E ainda falando em Assassin's Creed, fique sabendo que vai ser lançado um bundle bem interessante para quem está querendo um Xbox One S. O pacote incluirá um console branco de 1TB e ainda uma cópia de Assassin's Creed Origins. O único problema é que não há previsão de chegada para os novos bundos do Xbox One S aqui no Brasil. Uma pena. Seria uma ótima forma de começar com um console dessa nova geração jogando Assassin's Creed, não é não? Enfim, meu povo, essas foram as notícias de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. E se você gostou, deixa aquele like para apoiar a central, beleza? Estamos em diversas redes sociais, é só chegar ao link na descrição. Galera, que foi o Lion, muito obrigado pela sua atenção, pela sua paciência. Eu espero que vocês tenham um ótimo dia e uma boa sorte nos campos de batalha. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho